E cada uma das pessoas que sentam aqui, eu me conecto muito, velho, porque o cara volta no tempo e ele conta, sim, coisas que ele nunca contou na vida. Você vai fazer hipnose comigo, né? Não, não, não. Aí deixa com o Pyong Lee. Um dia eu trouxe o Pyong Lee aqui. Trouxe? Aí ele brincou também. Não, Renan, você tá fazendo a vontade? Não sei o quê. Eu falei, é, eu sou o Pyong Lee. Então, assim, por quê? Porque é aí que a gente vai mostrar a sua verdadeira guerra, né? A guerra da vida, que não é fácil. Foi muito mais batalha do que glória, assim, muito mais derrotas do que vitória, na verdade, pra chegar até aqui. Então, assim, volta lá no tempo, esquece o Giga. Você era um menininho, Fabinho lá. Onde você nasceu, irmão? Eu nasci. Como é que foi essa sua infância, família, amigos, tudo mais? Vamos lá, que a história é longa, né? Não, manda bala, tá bom. Desde 1979, Renan. 7,9 Giga? Caralho, velho. Nasci em 29 do 6 de 1979, em Santo André. Santo André, ABC, Paulista. São André, ABC, Paulista. Sou nata, sou andrense nata. Mano, que da hora, velho. Nascido no Hospital Maternidade Brasil. Brasil, famosaço, né? Cara, eu nasci de uma família, eu já falei poucas vezes isso, as pessoas se chocam toda vez que eu falo. Nasci, sou o 16º filho de uma família de 17 irmãos. Hã? Todos do mesmo pai e da mesma mãe. Não, eu não sabia disso. Você não sabia disso? Não. Pouquíssimas pessoas sabem, eu falei poucas vezes isso. Mano. Eu sou o 16º filho de 17 irmãos. Só tem mais um abaixo de mim. Caraca, velho. Todos do mesmo pai e da mesma mãe. Mano, por isso é a gigante, seu pai é a testosterona pura. Isso eu já falei, eu mamei até os 5 anos de idade. Mano, do céu. Eu mamava de pé, na minha mãe sentada aqui eu mamava de pé, assim, tá ligado? Porque o meu irmão mais novo nasceu um pouco, um ano e meio depois de mim. Então, quando ele continua mamando, eu falei, o quê? Vou largar. Não, é. Vou mamar. Tem que quando ele não largar, eu também não largo. Ele é nutriente pra nós, velho. Você é louco. Caseína micelar, filho. Caseína de 100%, velho. Que da hora, velho. Mano, como assim 17? Cara, você não sabe o que eu sofri nessa vida, na escola, as pessoas falam, ah, na sua casa não tinha televisão, a panela de arroz deve ser desse tamanho, você parava perto da estação, eram aquelas piadinhas de sempre que eu tive que aguentar a minha vida inteira. Mas te incomodava? Não, jamais. Porque eu sempre me lembro na boa. Sempre foi na boa? Que bom. Tranquilo, porque eu tive uma educação, graças a Deus, eu sempre falei isso. Meus pais já faleceram há muitos anos, mas eles não me deixaram bem material nenhum, mas me deixaram uma coisa que pra mim valeu mais que tudo, que é a minha educação. Através da minha educação, eu cheguei onde eu cheguei hoje. Foda. Então eu sou muito grato pelos meus pais, pelo bem precioso que eles me deixaram, que me fez realmente tornar um homem de verdade. Então eu nunca tive problemas... Lógico, quando você é moleque, você fica meio assim, com vergonha de falar, porque as pessoas vão te anunciar. Mas depois que tu anunciar, você fala danse. E também, na escola era bom, que ninguém tratava comigo, que sabia que se brigasse comigo... Você tinha uma tropa, velho. Você é louco, velho. Inclusive, hoje, cedo, depois do meu arroz de jejum, a Fernanda, minha namorada, falou... Tava passando um comercial de algum programa. Ela falou, não, você acredita? Esse casal tem um reality novo que mostra um casal que teve três vezes... Quatro vezes? Gêmeos, né? Pô, louco. Então eles têm... E a mãe tá grávida de três. Então, tipo, olha... Eles já têm oito filhos e tá grávida de mais três. Onze, ó. Tá quase chegando no meu pai e na minha mãe. É, onze? É, onze. É, isso. Enfim, aí você me conta essa história. Você podia fazer um reality, velho. Nós falamos, porra, é um time de futebol inteiro com onze reservas. Com certeza. É isso, meu. Técnico. Bandeirinha. O que não é ruim foi para arbitrar lá, velho. Já era. Tem tudo. E, mano, como era a sua relação? Todo mundo morava na mesma casa? Na mesma casa. Assim, quando eu nasci, lógico, já tinha alguns irmãos meus que eram casados, já tinha a vida deles de casado. Mas eu cheguei a morar em casa, assim, com pelo menos uns dez irmãos, assim. Dez irmãos na mesma casa, a gente morava. Mano, me explica isso, velho. Era loucura, cara. Tipo, quatro, cinco negros no meu quarto. E uma coisa que eu aprendi muito que eu falo com isso, desde pequeno eu aprendi a compartilhar as coisas. Então, assim, não existia o meu quarto, não tinha a minha roupa, o meu... Não, era tudo, era de todo mundo. Da hora. Tá ligado? Cara, então, assim, pelo menos os homens, assim, a mulher era mais... Com um negócio de roupa mais, pô, eu ia pra escola porque eu catava a roupa do meu irmão, catava a roupa do outro. Que doido. Tipo, assim, então a gente tinha que saber compartilhar comida, saber que você não podia comer mais do que poderia, porque você tinha que deixar pro outro. Então, muita coisa, assim, desde pequeno eu já aprendi. Então, às vezes as pessoas falam assim, pô, você é um mossegato, você não arruma brinco com ninguém, você é um cara tranquilo. Eu falei, cara, desde pequeno eu tô acostumado a viver com diferenças. Porque um irmão é diferente do outro, um gostava de óculos, de sertanejo, um gostava... E eu aprendi com isso desde pequeno, essas diferenças. Então, hoje é muito difícil eu ter briga ou treta com alguém, porque eu respeito muito as pessoas e eu sei que cada um tem o seu jeito. Porque desde pequeno eu aprendi a dividir tudo, entendeu? Então, pra mim é mais fácil lidar com as pessoas, assim. Eu consigo entender, assim, mais o lado das pessoas, porque... Porra, é. Tem divergências desde cedo. Então você nasceu nisso. Exatamente. Então você é um cara que hoje tem uma vida social muito mais tranquila. É, como eu sou muito tímido, muito na minha, assim, né? Mas isso não impede de eu, assim, entender o lado de cada um, né? Eu não discrimino, não julgo as pessoas. Eu sou muito nova de boa, assim. Boa, boa. Porque pro indivíduo de casa tinha que ser assim. Que da hora, que da hora. Mano, então assim, você foi um dos últimos filhos. Foi o penúltimo. Seus pais tiveram você com que idade? Cara, acho que mais de 50, né? Nossa, que da hora, né? Eu perdi meus pais muito cedo, né? Ah, sim, né? Muito cedo. Com 18, meu pai faleceu. Com 27 pra 28, minha mãe faleceu. Perdi meus pais muito cedo devido a isso, mas... Cara, minha infância foi muito louca. Porque era uma bagunça, era muito, assim... Apesar de todos os perrengues... Cara, você imagina hoje pra você sustentar uma família de um, dois filhos de edifício? Mano, então isso pra mim é muito bizarro, velho. Eu falo, meu pai foi um guerreiro, cara. Pra sustentar todo mundo, assim. O que você vai fazer? Meu pai, antes de eu nascer, né? Ele era da aeronáutica, meu pai. A minha mãe veio da roça de café. Minha mãe era roça, minha mãe era semi-analfabética. Aprendeu a ler sozinha. Caramba! Ela aprendeu a escrever o nome dela pra poder assinar um cheque. Olha, que bonitinho. Então assim, minha mãe veio da roça do café mesmo. Totalmente analfabeta. O meu pai era da aeronáutica. Tá. Com o passar do tempo, foi tendo os filhos e tal, o dinheiro que ele ganhava não dava pra... Tava dando mais pra sustentar. E aí teve esse boom, que foi as fábricas virem pra São Paulo, principalmente pra região da ABC. E principalmente pra ABC. Nossa, foi incrível, velho. E aí um amigo falou, pô, vamos pra ABC porque lá tá cheio de empresas, tá? Vamos trabalhar a empresa. Meu pai pegou, deu baixa de aeronáutica e veio pra São Paulo trabalhar a empresa. Começou a trabalhar aqui e ele meio que se arrependeu. Não era muito... Ele tentou voltar. E aí não conseguiu voltar, por exemplo. Aí ele acabou ficando de vez. Aí ele conseguiu entrar na Ford e trabalhou 25 anos dentro da Ford. Nossa! Se aposentou na Ford ali em São Bernardo. Nem tem mais hoje. Nem tem mais, fechou tudo. É, eu lembro que mais quando eu era pequenininho, quando eu tinha uns 5 anos de idade, meu pai já tava se aposentando na Ford. Caramba! Mano, é muito da hora porque é diferente das crianças convencionais. A criança é normalmente um, tem um ou dois irmãos. É, tipo, meu pai na mãe já foi meio que meus avós, tá ligado? Sim, sim. E aí foi isso. Meu pai batalhou a vida inteira na Ford pra poder sustentar. E depois disso que ele se aposentou, ele começou a trabalhar com, tipo, uma reteira. Vendia carro, comprava um carrinho velho e vendia. Tempo tinha uma Kombi, um Fusca, um negócio, fazia roubo. Ia se virando. Ia se virando, tá ligado? Com certeza a maior preocupação era todos os filhos. Com certeza. Sustentou todo mundo, criou todos os filhos. Graças a Deus, todos os filhos estão vivos. Nunca nenhum filho foi preso ou teve algum trabalho. Nossa, que legal. Teve nenhum problema criminal. Enfim, minhas irmãs nunca deram nenhum tipo de trabalho. Todas muito bem casadas e tal. Foi uma família muito bem criada. Que da hora, que da hora. Sim, passamos perrengue, lógico. Normal. Mas, assim, comida nunca faltou dentro de casa. Graças a Deus. Eu tive luxo na minha infância. Nunca pude ter bicicleta que eu queria. O carrinho de controle remoto. Aquelas coisas que você via na rua. Mas comida sempre teve pra gente poder se virar. E é isso, galera. Mano, vocês não sabem. Isso é o mais valioso, velho. Porque eu tenho certeza que vocês eram felizes. Muito, muito. E, mano, com um monte de irmão. A noite, tipo, chegava a noite, né? Tipo, pô, todo mundo tinha uma TV no quarto. Todo mundo vravava pro quarto com a minha mãe. Assistia uma novela, um filme. Aí ficava um monte de irmão e um zoando com o outro. Enchendo o saco. E minha mãe tava no meio. Aquela bagunça. Eu sinto falta disso, sabe? Apesar de ter um perrengue. Tem um dia que você fala. Putz, como eu queria ter meu quarto. Como eu queria ter minhas coisas. Mas, no geral, cara, hoje eu sinto falta. É um amor ali que é único, velho. Porque, mano, era uma zona, uma brincadeira. Meus irmãos zonam com o outro e tal. E de todo mundo. Era tipo um Big Brother, velho. Era um Big Brother, exatamente. Era tipo uma mansão marom. Era tipo uma mansão marom. Pode crer, velho. Quem você mais...